Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Agradeço a todos vocês pela enorme colaboração. E agradeço também o nosso querido Pai Celestial, nosso Deus tão amoroso, que ao criar, Ele não só nos deu a vida que temos, mas também criou em nossa volta muitas e muitas coisas que nos trazem grandes benefícios. Então vimos que Deus é um Deus amoroso, né? Que realmente preocupa conosco e tem interesse no nosso bem-estar. Esse micro-ondas, gente, como vocês estão vendo aqui, é a marca Daco. Esse micro-ondas, ele chegou aqui, aí o cliente reclamou, né? Que ele tava dando uma fumaça aqui, ó. Às vezes ele tava saindo uma fumaça aqui. Quando eu abri ele, pude observar que aqui a conexão do transformador aqui, ó, de alimentação, né, de 110 aqui dessa bobina primária, ela tinha praticamente torrado, né? Tanto que tá os pedaços dela aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a parte da conexão de prende aqui o fio, né? Aí, gente, é o seguinte, aí eu tirei ele fora, esse parafusel transformador, como vocês estão vendo aqui, ó. Aí eu observei aqui que ela, o fio, né, na conexão daqui, ele tinha praticamente tava solto lá, né? Então, eu acho que ficou dando muito pulso aí, né? E ele foi esquentando o fio até derreter o fio, né? E chegar de separar o fio aí. Aí, gente, eu até tentei recuperar, mas como ele é um condutor que é alumínio, não tem uma solda alumínio, né, pra fixar ele bem aí no terminal, né? Eu peguei e fiz o seguinte, gente. Eu observei que eu tinha um transformador aqui idêntico, esse aqui, né? E até substituí ele. Só que esse aqui eu não tinha as conexões que eu tinha usado aí pra outra função, não lembro mais pra quê, né? Coloquei no lugar. Só que ao ligar, eu observei que ele tava gerando pouquíssima alta tensão, né? Aí eu fui observar que ele, o terminal de aterramento dele aqui, né? Que vem da bobina de alta tensão, já não tem mais o fio o quê, né? Tentei procurar a ponta dele, mas não consegui achar. Tive que tirar ele e voltar o dele, então, pro lugar. Aí eu fiz isso aqui, gente, pra não perder o transformador, olha só. Desenrolei um pouco a ponta do fio, né? Aí tirei o verniz, aí enrolei aqui um cabinho nele, né? Aí botei solda, né? Tá certo? Deixa eu ver se eu até consigo tirar aqui pra vocês verem. Ó lá, estanhei bem, né? O lugar, depois eu vim com essa, com esse espaguete aqui pra fazer uma vedação aí, né? Pra isolar, pra não perder o transformador, né? E também pro cliente não ficar com o micro-ondas, né? Aí sim funcionar, né? Encaixar aqui no lugar. Você pode ver que aqui agora... Aí eu fiz com o outro também pra ficar um acabamento igual, né? Tirei essa outra conexão. E pus aqui o fio direto, né? Então, gente, eu vou fazer um teste nele aqui pra vocês verem. O micro-ondas aqui, conforme vocês viram que é a marca Daco, né? Aí, ó. O modelinho dele tá aqui atrás, aqui, ó. Certo? Esse é o modelo dele aqui, ó. Aqui, ó. Tá dando pra ver aqui, né? Aí, esse é o modelinho dele. Ele vem também com um diagramazinho aqui, né? Talvez possa aí dar uma ajuda aí, né? É, na manutenção, né? Aqui, gente, é o seguinte. Eu já fiz um teste aqui no capacitor. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Pra eu poder tirar a dúvida, né? Se o capacitor tá em curto. Ou se ele ainda tá funcionando, né? Com esse teste que não tem capacímpito, gente, dá pra gente ter uma ideia, né? O que eu faço aqui, gente? Eu pego, tiro os fios fora, né? Arranca o terminal lá. E põe aqui na escala de 200K. Conforme vocês estão vendo aqui, ó. O que eu faço? Pego lá um terminal na ponta de prova. Põe a outra. Vocês podem observar lá, quer ver? Que ele vai dar uma descarga. Ele vai dar uma carga. Ele vai carregar um pouquinho e descarregar, olha lá. Repara lá no teste, ó. Quer ver? Deixa eu virar aqui de novo. A gente inverta as pontas de prova. Olha lá, ó. Certo? Vamos de novo. Inverta a ponta de prova. Você vai ver uma carga e descarga, né? Então, dessa maneira, eu sei que o capacitor não tá em curto. Se ele fizesse assim, ó. Né? Zero lá. E se eu... Mesmo na escala mais baixa aqui, de continuidade, se eu medisse aqui, ele faria isso. Se eu tivesse em curto, né? Então, veja que ele tá carregando, descarregando e não tá em curto, né? Já esse diodo aqui, gente, que é um diodo também de alta, atenção. O que eu faço aqui? Eu ponho aqui na escala de dois mega, né? E venho aqui, ó. Aqui, quando eu coloco a ponta de prova vermelha aqui, ó. Ele tem que dar lá uma... Espera aí. É 20 mega. Ele tem que dar lá um certo número lá, né? Olha lá. Certo? Olha lá. Ele vai chegar até em 9... 9 mega, né? Olha aí. 9 mega. Aí, se eu virar aqui, ó. Ele não pode repetir, né? Olha lá, ó. Então, ele não pode repetir. Desta forma, então, gente, eu... Eu acabo descobrindo, né? Se o diodo tá em curto, se ele tá funcionando, né? E também o capacitor. Deixa eu dar uma ligada nele aqui. Pra nós fazer um teste nele. Vou ligar primeiro aqui o diodo, né? Enfiar no terminal do capacitor lá. Enfiar esse fio aqui, ó. Aí, gente, eu tenho que fazer essas emendas aqui. Que vocês estão vendo, né? Porque eu tinha... Como eu falei pra vocês, tinha trocado esse transformador. Pensando que ele tava bom, mas... Aqui é a bobina de alta dele, né? Esse fio de aterramento que aqui tem. Ele não tava mais aqui. Ele acabou saindo aí. Sumiu, né? Então, eu vi que não... Não dava pra... Não tinha como fazer funcionar aí, né? Aí, eu voltei o dedo pro lugar, então... É... O que que eu fiz? Fiz as emendas bem feitinhas. Isolei bem isoladinhas aí, né? E aí, nós vamos fazer um teste nele agora. Eu uso aqui... Um copo com água. Pode ver aqui que a água não tem fumaça nem nada. Significa que ela tá... Aí, fria, né? Boto lá dentro. Boto lá dentro. E aí, eu vou ligar aqui na tomada ali, né? Pra gente ver. Pode ver que ele ligou, vamos... Vou botar aqui dois... Dois... Dois minutos. O prato dele, a gente tá aqui o prato, né? Eu não coloquei que é só pra gente fazer um teste aqui mesmo. Então, só pra fazer esse teste aqui... É... Dá pra gente fazer um teste aí, né? Um minuto e... Um minuto e vinte e três. Vamos esperar dar um minuto e meio, né? Pra gente ver aqui. Vamos um pouquinho mais pra lá. Deixa eu acompanhar aqui, né? Que agora tá bom, gente. Vamos tirar aqui, esperar dar um minuto e meio, né? E já tá bem quente a água, quer ver? Um minuto e meio. Aí, gente. Como vocês podem ver, ó. Certa água tá... Sai de fumaça aí bastante quente, né? Então, o micro-ondas aí tá funcionando, né? Perfeitamente aí, né? Sem precisar de... Descartar ele, né? Como alguns fazem, né? Nesse questão, jogaria no lixo, né? Então, eu acredito que o cliente vai ficar satisfeito, né? Com essa recuperação aí. E micro-ondas aí funcionando. Conforme vocês viram aí, né? Então, gente. Agradeço a todos vocês aí. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso Pai Celestial nos permitir.